Bom dia gente Bom dia a todos Estamos aqui nesse momento Na bela cidade de Propriar Baixo São Francisco Mostrando essa linda paisagem aqui pra você Juntamente com o apoio aqui Luiz Coroado lá de Viçosa Grande cantor e tá só filmando Mas olha aqui a beleza A ponte de Propriar Colégio A divisa de Alagoas Com Servi Que coisa linda aí Então ele vai mostrar um pouco pra vocês Agora pra vocês verem aqui As margens do Rio São Francisco Que lindo né Maravilha as águas aí Bala aí velho Ninguém tá ali vendo não Rapaz toda vez que eu venho aqui Eu não perco a oportunidade De ver essa vista aqui Maravilhosa do Rio São Francisco Parabéns a Propriar Ou estar agraciada Com esse rio né Aqui é uma quadra de vôlei, futevôlei Interessante Tá aqui o cais né Mostrar aqui um pouquinho da cidade Isso aqui é a avenida A avenida Nelson Belo Aqui a avenida Nelson Belo Aqui nós temos o pasto da espécie de Ponte de Azul Também velho Aqui nós temos o pasto da espécie de Ponte de Azul E aí mostra aí A beleza aqui da cidade de Propriar Cidade linda, cidade que eu gosto Cidade que eu nasci Cidade maravilhosa né Aqui é Adézio né É Adézio, aqui é Adézio Que abastece a cidade de Propriar É água né É água E aí ali é o Hotel Velho Chico ali na frente Mas tá fechado né O hotel tá fechado Ali é a ponte né Onde os carros passando Divisa de Sergipe com Alagoas Nesse momento Tá vindo aqui os pescadores também né Vem aqui por baixo É Vendo aí Só não tá um pouco mais bonito Porque a mata aqui tá grande né A prefeitura ainda não Tô pra ir na hora de pesa Mas chegou por aqui ainda Mas vai chegar Vai ficar mais bonito ainda Tão vendo aí Coisa linda Essas águas aqui Aí do Rio São Francisco Olha o barquinho velho O flagra aqui Aí o pescador Olha o barquinho aí Tá indo aí Pra ir pegar o peixe Né O peixe aqui Todo dia nós temos peixe Todo dia Peixe fresco né Tem cidadão aí Que o peixe é salgado né Congelado Mas aqui não Você quer comer o peixe fresquinho Tem aqui a ponte do peixe Todo dia tem peixe Né Aí os pescadores aqui O cidadão ali Vem com as varas De anzol Tá vendo Vou comprar uma vara pra mim Pra pescar Tá Pergunta aí daqui A gente se aproximar Mais um pouco aí É uma vista muito bonita Muito legal né Muito bonita Chegou água no rio né E aí Cosmo Damião Pegaram muito peixe aí Não né Cosmo Damião Porque é os dois Viu Nós estamos filmando aqui A beira de rio Pra botar no nosso canal E aí Legal Valeu meu irmão É isso aí Os pescadores aqui De nossa cidade Ainda ainda perde rio Como é Paulicila aqui Paulicila né Valeu meu irmão É isso aí Tá vendo aí Luiz Tá vendo como é bonito Isso aqui E aqui é a praça Pra caminhar né Correr Aqui é um calçadão Calçadão E agora eu vou pegar aqui Mais outro Outro vendedor de peixe Que tá chegando por aqui Esse é o O gorro do peixe O gorro do peixe O marquinho aqui também O pescador também né O pescador O pescador famoso Vamos sair no Brasil Vamos filmando aqui ao vivo O pescador Vamos dar a mão Mas vamos dar a mão né Olha o peixe Olha a máscara Olha a máscara Olha a máscara Esse é o pescador Conhece as águas do São Francisco Dois 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 abençoados Valeu meu irmão Valeu Bom dia Boa sorte pra vocês Valeu Bom dia O pescador de quarentena E é Já saiu né Tá bom Vamos mostrar mais uma paisagem aí Pra encerrar o nosso vídeo Gente continue aí Entrando no nosso canal Se inscreva Lá no vermelhinho Metro e metro Lá Ó Dá o blackzinho Likezinho Pra gente Que fortalece Nós temos que Crescer esse canal Né Luiz Coroado É verdade É verdade Dá o like aí É Na frane e barbosa Na frane e barbosa Naquela partezinha Tem meio que tem lá Escreva aí Você se inscreve Depois vai lá no sininho E dá o toque Pra quê? Pra todo vídeo Que a gente postar Você ser notificado E assistir os nossos vídeos Nosso canal tem muita coisa boa lá Viu? Valeu Tchau tchau Por aí Tchau gente